Pessoal, hoje o vídeo é insano, tá tendo promoção de todas as placas de vídeo custo-benefício do Aliexpress. Não tô de brincadeira, tá tudo em promoção. Então meu filho, já deixa o like no vídeo e vamos aí pro recado dos patrocinadores do canal e daqui a pouco a gente volta, eu vou mostrar todas as placas de vídeo que eu indico aqui no canal hoje e mostrar os preços com a promoção. Compre seu Windows 10 Pro original na GVG Mall. É só acessar o link da descrição, clicar em Compre Agora, fazer o seu login e aplicar o cupom PC25 pra ganhar até 25% de desconto. Depois é só aplicar a sua chave quando estiver instalando o seu Windows ou até mesmo já com o sistema instalado. E pronto, agora você já tem o Windows 100% original. Você também encontra jogos de PC na GVG Mall, jogos da Uplay, Steam, Orange e cartões pré-pagos da PSN e Xbox. Não perca tempo, links na descrição. E vocês veem como é que é importante vocês acompanharem as lives aqui do canal. A gente viu isso daqui justamente numa live que a gente fez. E vai estar um link aí na descrição com todas as placas de vídeo, tá? E também com os respectivos cupons que estão funcionando hoje aí, tá? Detalhes, isso daqui só vai ser válido até amanhã. Então você basicamente tem hoje pra pegar essa promoção ou é pegar ou largar, entendeu? Eu não gosto de fazer você perder tempo, então se você quiser só ver os links aqui, aplicar os cupons e tal e fazer seus testes, você já pode fazer. Mas eu aconselho você ver meu vídeo, cara. Porque se você ver meu vídeo, você ainda vai ver as minhas dicas, né? Do que eu acho que tá compensando mais, pode te dar uma ideia pra você fazer a melhor compra possível. Então vou começar aqui falando da mais barata, depois a gente vai subindo de preço. Show de bola! Vamos testando o cupom, falando das placas e o vídeo vai ser legal. A mais barata da nossa listinha é a GTX 660 de 2GB. E ela tá ficando mais barata ainda se a gente usar o cupom DOCILAR. Detalhe que esses cupons são exclusivos pra quem é brasileiro, né? Ela já é naturalmente barata e é mais forte que a GTX 750Ti, que é uma outra placa de vídeo que a gente vai falar daqui a pouco. Porém, essa placa de vídeo aqui, ela é vendida na sua versão usada e ela consome um pouquinho de energia legal. Então você precisa pelo menos ter uma fonte de uns 500 watts pra estar usando ela numa boa com o seu PC. As avaliações aqui de quem comprou estão indo muito bem, tá? É claro que é uma placa usada, então ela tem sim algumas questões, né? Por exemplo, pode chegar com oxidado, pode ter o risco também dela dar defeito depois, ou ela já vir com defeito. E é super importante você saber disso. E ela não é uma placa de vídeo que tenha o recurso da devolução grátis, ela não tem. Mas sim, ela tá muito barata e ela é cerca de 15% mais forte que a GTX 750Ti. Então você pode ver aqui numa escala de desempenho, a gente vê aí que a 750Ti tem 85% da capacidade total que a 660Ti tem, né? O interessante da GTX 660 é que se você colocar os gráficos no baixo, por exemplo, em HD, você ainda consegue rodar um Call of Duty Warzone numa boa com ela, como a gente pode ver aqui no canal, Zero Worm Z Gamer, né? Que ele fez um teste aqui com ela, 720p com gráfico no baixo, fica bom até pra rodar um jogo que é muito pesado e atual hoje em dia. Então, isso mostra que ela, apesar de ser uma placa básica, tem um poder de fogo bem legal, o que torna ela uma opção interessante pra quem tá com pouca grana hoje. Então, se você não se importa tanto com gráfico, quer um PC pra se divertir mesmo ali, com joguinhos, quer fazer uns trabalhos simples, ela pode ser a sua solução. Detalhe que se você aplicar aqui o cupom desconto DOCILAR, ela vai ficar com uns R$40 a mais aí, totalizando uns R$550, mais ou menos, em relação de custo. Esses cupons, eles são limitados, então se muita gente usar, pode ser que já não funcione mais, ou se você comprar um outro produto com esse cupom, não vai funcionar também na placa de vídeo, tá? Então, você tem que escolher com cuidado aí. Tanto que no meu caso aqui, ó, já comprei um produto hoje e já não tá funcionando pra mim, ó. Aparece aqui a mensagem que o cupom tá inválido, tá? Então, é o que eu já usei. Uma outra placa de vídeo que tá um pouquinho mais cara, mas tá numa faixa de preço parecida, é a GTX 750i de 2GB. Na minha opinião, ela acaba sendo até um pouquinho melhor que a GTX 660, por conta das condições de compra dela. Apesar de ela ser um pouquinho mais fraca, a gente tem um reembolso garantido, se ela chegar com defeito, você pode devolver. Você manda pra São Paulo, né, e o Aliexpress devolve o seu dinheiro. Você ainda tem uma proteção ao consumidor aqui de 75 dias, que não é coisa muito convencional, comprando da China. E essa placa de vídeo aqui é nova, é da Avenida. Na verdade, ela foi refeita, né, ela tem um chip gráfico reutilizado, o resto da placa é todo novo. Então, é uma placa bem bacana. Inclusive, eu comprei ela, tem até o link do vídeo aqui no documento, se você quiser assistir, ó, é só clicar aqui. E a minha veio simplesmente impecável. Inclusive, eu uso ela bastante, tá? Tô usando no PC aqui que eu uso pra fazer minhas gravações, editar vídeo. Perfeita, muito boa essa plaquinha. O detalhe é que eu também rodei o Warzone com ela, mas depois eu fui fazer uns outros testes e vi que ela não fica tão adequada pra quem gosta de jogar Call of Duty Warzone. Você vai ter uns drop de frame abaixo dos 30 FPS. Então, eu não indico ela pra quem quer jogar Call of Duty Warzone, mas sim uma plaquinha interessante, viu? Nesse caso, a gente acaba vendo, né, a diferença de desempenho a mais da 660 pra 750 Ti nesse jogo aqui, né? Ah, detalhe básico, com o cupom de desconto, 810ROM11, ela tá saindo a 580 reais, tá? Então, o preço abaixa bem, ela fica com um valor bem competitivo. Essa placa de vídeo aqui já tá bem mais 600 reais aqui há algum tempo, então vale a pena dar uma conferida nela. Outra placa de vídeo que tem um desempenho entre essas duas placas aí, a GTX 950, ela tá a 629 aqui. Como é um cupom que a gente usou na 750 Ti, a gente tem ela saindo a 621 reais, 80 centavos. Aí, nesse caso, quem quiser pegar ela já é uma questão de gosto, né? Mas, no caso, ela é uma placa de vídeo que tá com uma marca boa, né, da ASU, mas ela é vendida e usada também, sem aquela questão do reembolso. E a loja também não tá com uma reputação muito boa, viu? Aqui na nossa listinha, a gente também tem a GTX 960. Tem nova, tem usada também, vou mostrar elas. E eu comprei uma nova, tá, de 2 GB, tem um vídeo aqui bonitinho, ó. Essa é uma outra placa de vídeo que eu adorei, você pode jogar em Full HD com ela, realmente tem um desempenho extra, né, uma vida útil bem maior, que é a 750 Ti. Mas é claro que ela custa um pouquinho mais, né, mas é uma placa de vídeo muito bacana. Você pode ver que deu pra colocar o Fortnite no alto, ela já roda uns 40, 50 FPS com gráfico no alto. Se eu baixar, é claro que ela pega um FPS brutão, né, zorbitante. Ela também roda o Warzone em Full HD na casa dos 45, 50 FPS numa boa. Realmente é uma plaquinha responsa, viu? É uma plaquinha bem legal, ó. Sem o nosso cupomzinho de desconto, ela tá saindo R$902,80. Com o cupom aqui, ó, 810ROME11, ela tá saindo R$882,00, versão de 2 GB. Basicamente, esse daqui foi o link que eu comprei ela, só que tem um link mais barato aqui. E é esse aqui, ó, da Veneda, beleza? É só escolher ele aqui numa boa. Ele também tem reembolso de graça, aquilo tudo, a loja da Veneda é muito boa. Posso clicar aqui em comprar agora. E aplicar aquele cupomzinho, ela já cai pra R$790,00, a versão de 2 GB. Tá compensando muito também, tá? Sendo bem sincero, nesse preço, em relação a 740Ti, essa daqui vale muito mais a pena, tá? Ah, Fafá, mas eu não gosto de placa de vídeo 2 GB, eu quero a placa de vídeo com mais GB. A gente tem a 960, 4 GB, eu já acho que compensa comprar usado, tá compensando comprar nova. E ela tá saindo aqui R$960,00, a versão de 4 GB. No anúncio também tem outras, tá? Detalhe, que essa placa de vídeo aqui, mesmo sendo usada, tá com umas condições de compra muito boas. Pô, ela tem reembolso de graça também, tem a proteção ao consumidor, então eu compraria sem medo. E com aquele mesmo cupom, tá dando R$895,67, uma versão de 4 GB. Bacana, tá nada mal, né? Se a gente for caro, custo-benefício, a gente vai direto na GTX 1060 de 3 GB. Por enquanto, ela tá no pódio, né? Tá na frente. Só que no caso da GTX 1060 de 3 GB, tem uma questão, porque ela subiu o valor, porque o pessoal tá comprando bastante, né? Realmente, ela tá com custo-benefício tão bom, o pessoal tá comprando, então subiu mesmo um pouquinho. Mas ainda assim, se você quiser aproveitar o valor legal, aproveita que tá em promoção agora. Hoje eu acho que tá valendo a pena a GTX 1060 de 3 GB, nova da Avenida. Ela tá custando R$1.496, tem tudo, né? Reembolso, aquelas paradinhas. E o cupomzinho de desconto aqui, abaixa ela pra R$1.441,00. Já é um desconto legal. Se a gente levar em consideração que a usada tá R$1.200,00 e pouco, R$1.300,00. A potência bruta que essa placa de vídeo tem, cara, vale muito a pena. Eu comprei uma placa de vídeo dessa, usada, da Gigabyte. E eu olhei aqui, esse link aqui da descrição, que eu comprei. Só que ela tá fora de estoque. E mesmo sendo usada, eu recebi uma placa e tanto. E tô usando muito ela, gostei muito dela. Plaquinha linda e impecável. Então, imagina você já comprando uma novinha, né? E com essa placa de vídeo aqui, eu consegui um desempenho insano no Resident Evil Village. Também dá pra rodar o Warzone a mais 60 FPS em Full HD. Dá pra rodar até com gráfico no alto também, numa boa. Ela aguenta muito bem. Eu fiz uma live completa testando o Ryzen 5 3600 com a GTX 1060 de 3 GB. E aqui no alto, ó, o GTA V, ele pega mais de 70 FPS facinho, com gráfico no alto. Muito legal. Crash Bandicoot 4, que também não é muito leve, pega o FPS brutal também. Se a ESC já é um joguinho leve, ó, ele já fica com quase 400 FPS, que absurdo, né? Dá pra jogar até a God of War 3, no emulador de Playstation 3. Coisa que é considerada impossível de rodar. Então essa plaquinha de vídeo é excelente, cara. Ela é muito boa e casa bem com vários tipos de configurações. Pra mim é o maior custo-benefício do momento. Se ela estiver fora do seu orçamento, também tem um link aqui, ó, dela usada. Só que é outra marca daqui que eu peguei, né? E ela já subiu de preço, viu? Eu tinha olhado, mas se eu tava 1.200, agora tá 1.400. Você vê que o círculo tá fechando, galera. Então é a nova mesmo que tá compensando comprar. E é isso, né? Essa daqui novinha. Então é isso, né, galera? Vamos ficar esperto. Se você puder, já pega a sua plaquinha de vídeo hoje. Garante se você tava afim de pegar uma. E se você gostou do vídeo, já deixa aquele joinha aí. Se você não for inscrito aqui no canal, quiser acompanhar as melhores promoções quando sair. Se inscreve. E também o país não tem só promoção, né? Eu falo de conteúdo também, dicas legais. Eu gosto de fazer, né, essas paradinhas assim. Eu vou ficando por aqui. Abração aí. Até mais. Valeu. E aí E aí E aí E aí Obrigado.